Gente, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu 5 mil papelotes de cocaína durante uma operação na MG 158, em Passa 4, no sul de Minas. O material estava embaixo do painel de um carro e debaixo do banco traseiro. O motorista tem 40 anos, foi preso. A suspeita é que a droga seria distribuída em Passa 4 e também em Itamonte. Vamos ver, balança aí. A polícia decidiu vistoriar todo o carro depois de encontrar alguns papelotes de cocaína embaixo do banco traseiro do veículo. O policial teve dificuldades para retirar a droga, que foi escondida no compartimento do airbag. Mais droga localizada no fundo falso do airbag. Vasta quantidade. Ao todo foram encontrados 5 mil papelotes de cocaína. A quantidade do material encheu essa mesa e surpreendeu os policiais. O veículo foi abordado durante a Operação Dia do Trabalhador, feita pela Polícia Militar Rodoviária. O carro foi parado em Passa 4, no sul de Minas. A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, realizando a operação na MG 158-KM21, município de Passa 4, divisa do estado de São Paulo, logrou este em abordar o veículo Fiat Uno, o qual deslocava de São Paulo, sentido Minas. Foi encontrado grande quantidade de entorpecentes debaixo do banco e painel do veículo. O homem que dirigiu o carro tem 40 anos. Ele estava sozinho e não deu muitos detalhes sobre a origem do material. Ele foi preso por tráfico de drogas e encaminhado para a delegacia de São Lourenço. A informação é que a droga seria distribuída em Passa 4 e Itamonte, também no sul do estado. O carro foi encaminhado a um pátio do Detran e a Polícia Civil tenta descobrir quem mais está envolvido nesse caso. Rapidez aí da polícia, viu? Ô gente, o negócio é o seguinte, o cara para o carro, fala assim, ah, mas está bem escondidinho. Isso serve para você que está querendo passear aí, escondendo droga dentro do carro? Ah, mas está escondidinho. Olha, debaixo do banco, debaixo do painel, seja cocaína, seja crack ou seja maconha, gente, o cheirão dentro do carro, a polícia só de chegar perto assim, o cara abrir o vidro do carro, ela vai sentir o cheiro da hora. Ela vai sentir o cheiro, saber se tem maconha dentro do carro, se tem crack, se tem cocaína, porque o cheiro é muito forte e não tem nada que disfarça. Nada que disfarça o cheiro. Então não adianta, viu? Bom trabalho da polícia aí. Bom trabalho da polícia aí.